Vejam, pessoal, qual é a maneira mais triste e mais rápida de você danificar sua bateria Live PO4 sem nem utilizar. Vejam, você comprou suas células, está comprando aí de uma por uma para montar seu pack. A gente sabe que um pack de Live PO4 não é barato. No mínimo, a gente precisa de 4 células dessa aqui para poder montar um pack de 12 volts e 8 células para montar de 24. Às vezes a gente não está em condição de fazer aquela compra do combo, de 4 células, dividir em 10 no cartão, depois comprar mais 4. Às vezes a gente vai comprando aí de uma por uma. E existe uma maneira muito perigosa e rápida da gente perder essas células aqui que a gente vai comprando individualmente. Ou você comprou todas também e não vai utilizar seu off grid agora. Ainda vai comprar o inversor, depois vai comprar as placas, controlador de carga. E aí, como é que você pode estragar suas células sem nem utilizar? É armazenando de forma errada. É colocando carga nela de forma inadequada para esperar um longo tempo para poder utilizar. É outro tipo de célula que pode armazenar? Pode. Da maneira correta. E tem uma maneira. Tal qual a gente compra um celular. Um celularzinho aqui, pronto. E o fabricante manda a bateria dele 100% carregada? Manda? Não. Não manda. Por quê? Porque você manter uma bateria parada durante muito tempo com a carga dela no nível alto, você vai danificar essa célula. Você vai tirar a vida útil dessa célula. Por isso que os fabricantes de celular, quando ele vai vender, ele bota lá na caixinha, ele mantém no máximo até 30% de carga daquela bateria. Você nunca vai comprar um celular novo e vai botar o carregador e vai ter mais 30%. Raramente ocorre isso. Eles mantêm pelo menos 30%. Na Live P4 você não precisa nem chegar nesses 30%. Você comprou sua célula, fez aí o teste de capacidade. Geralmente você dá uma carga completa, depois você descarrega completamente. E aí a dica, carregar aí em média de 5% a 10% da capacidade. Não mais do que isso, você deixa suas células armazenadas por um bom tempo com mais de 10% da capacidade que você vai danificar, sim, sua célula. E como é que a gente faz isso? Veja, pessoal. Você precisa de alguns materiais para trabalhar com esse tipo de célula. Você pode ter uma fontezinha chaveada comum, mas você vai precisar, se você for carregar individualmente cada bateria dessa, você vai precisar trabalhar com uma tensão de 3,65 volts. Ou você vai utilizar um controlador de fonte, que é o que eu uso aqui, que eu sempre deixo o link na descrição do vídeo, que a gente ajusta. Ele de 0 a 60, de 0 amperes até 12. E vamos lá, bota em 3,65 e carrega completamente até zerar a corrente no mostrador. Geralmente essa aqui de 88 amperes, ela chega a pegar 95 amperes de carga. Essa Cal B, muito top. Hoje a melhor bateria custo-benefício, link na descrição do vídeo. E com esse controlador você consegue carregar aí ela por completo na tensão 3,5. Se não tiver o controlador, o que você vai fazer? Você vai precisar de um mínimo de 4 células, para poder carregar elas em série, em 12 volts. É a melhor forma? Não. O primeiro carregamento ideal era que carregasse todas individualmente até o máximo. 3,65 para fazer o top balance por cima. Mas não tem. Dá para carregar elas, montar o pack e depois carregar elas. Dá. Com a fontezinha aí ajustada em 14,4 volts, você ia deixar lá o pack em série, carregar para o completo, testou. E como é que a gente vai fazer? Depois descarregou, botou lá a carga, zerou até chegar em 2,5 volts, zerou a corrente nominal dela. Vou querer armazenar. Como é que eu faço? Aí, como eu disse, você vai precisar de alguns aparelhos. Um deles é um wattímetro, um amperímetro DC, daqueles que mostram a corrente total enviada para uma bateria. Tem uns que tem o marcador. Além de mostrar a tensão, o volt, mostra o watts, a potência, mas mostra a corrente acumulada. Você vai e bota lá para carregar e ele vai mostrando. Depois de tanto tempo ele bota lá, enviei 1 ampere, 2 amperes, 3, 4, 5, 6. E aí você vai saber quantos amperes você enviou para aquela bateria e se está bom ou não o nível que você vai deixar armazenado. Uma bateria de 100 amperes, você carrega aí no máximo 10 amperes aí, envia com esse wattímetro, amperímetro que mostra o contador de amperes. E aí você vai saber mais ou menos quantos amperes você guardou nessa bateria para armazenar por um longo tempo. Infelizmente, para trabalhar com esse tipo de bateria, a gente precisa de algumas ferramentas. Uma fontezinha, um controlador ajustável, que vai variar de zero até mais do que, pelo menos a tensão da célula, você tem que ter um que se adequa a 3.65 volts. Então a gente compra logo aqueles que vai de zero a 60, que aí já fica uma margem para você trabalhar com muitas coisas na sua bancada. Uma fonte chaveada para ligar nesse controlador, um wattímetro, amperímetro com um contador. Geralmente essas coisinhas. Ah, isso tudo é muito caro. Não, tem hoje essas coisinhas aí pequenininhas. Encontra tudo aqui no link do AliExpress. Vou até tentar deixar fazer uma listinha desse material e deixar aqui na descrição do vídeo. Um wattímetrozinho, um amperímetro com um contador, um controlador de fonte, o link das baterias. Vou tentar deixar como eu já deixo. Eu já deixo as Live P4, as BMS, o controlador. Acho que agora eu estou acrescentando um link de fonte chaveada, que às vezes a pessoa quer comprar aqui também. Tem até estoque no Brasil, pelo AliExpress, já com fonte chaveada. E vou tentar deixar aí um linkzinho do contador de amperes. E é assim que você deve fazer. No máximo, entre 5% e 10% para ficar parado por muito tempo. Como essas aqui. Depois do meu pack montado lá, estou montando um packzinho de 4S, KUB, 88 amperes, que vai dar 95. E aí estou comprando individualmente, aos pouquinhos. E aí elas estão. Já testei, descarreguei ao máximo, descarreguei ao máximo. Depois botei 5 amperes em cada uma delas aqui, para poder deixar guardadinha aí, sem danificar por um bom tempo. E é assim que você não danifica suas baterias sem nem utilizar. Já pensou? Mal utilizar, você comprou suas baterias, carregou por completo, botou. Quando vê depois a bateria já não está legal, já inchou sozinha, muitos reclamam e não sabem porquê. Carrega 100% a bateria e joga na estanta ali. Deixa aí parada a bateria. Quando vai ver, depois de alguns meses a bateria está inchada. Porque carregou até o máximo e deixou a bateria parada. Aí ela não é feita para trabalhar assim. Vai armazenar por um longo período, carga mínima, 5 a 10%. Beleza? Essa é a dica que eu queria passar para vocês. Porque tem muita gente comprando aos poucos para utilizar seu alfegre daqui a um ano, tudo. E querendo garantir as baterias agora. Então deixe uma carga mínima. Não deixe carregada até o nível máximo. Senão você vai danificar suas células.